Eu sou o ninja Uchiha, e eu tenho que sobreviver por 24 horas no mundo de Naruto e ficar o mais forte possível E eu tenho o desafio de derrotar a raposa de nove caudas Então seja todos bem-vindos a Naruto Jedi Multiverso Então hoje eu tenho que sobreviver 24 horas como Uchiha no Minecraft e derrotar a Kurama A única coisa que eu tenho é um Sharingan, dois Shakujou e muita comida Então como eu tenho que derrotar a Kurama, é bom eu ver as evoluções do meu modo E eu tenho que ver modos de Uchiha Bom, de Uchiha eu posso tentar fazer algum Suzano, talvez o do Indra seja bem legal E precisa do olho de Indra Ou talvez um Rinnegan Supremo do Madara, que eu acho que vai ser o mais jogo Eu vou precisar de um Rinnegan e dois Magikyo Eterno do Madara, que é bem facinho de fazer Então meu primeiro objetivo é fazer o Magikyo do Madara e do Izuna Pra isso eu preciso encontrar alguma vila de Uchiha e derrotar o máximo de ninjas Uchiha possíveis Aqui na frente eu acabei de encontrar uma vila, e pelo visto ela é uma vila de Ryuga, até porque tem uns Ryugas aqui Ih, ali na frente tem um Uchiha, oh tem bastante Uchiha galera Tem bastante Uchiha e Ryuga Então deve ser uma vila que tem ninjas de Konoha, até porque tem alguns Jonins, Uchiha, Nukernin e também Ryuga Bom, mas o meu foco é derrotar esses Uchiha aqui, que eu não derroto em um tapa Mas eu derroto em dois, então vai ser bem de boa derrotar eles Prontinho rapaziada, agora é só eu fazer uma Crafting Table Eu faço a minha Crafting Table e vou ver o que falta pra eu fazer o Sharingan É, no caso eu preciso de Hiper Chakra e dessa maldição do ódio E pra fazer o Hiper Chakra eu preciso do Chakra normal Então eu preciso derrotar algum Genin Na real eu vou ver se o Ryuga dropa também, porque se o Ryuga dropar já tá ótimo E, opa, eu acho que o Ryuga não dropa É, o Ryuga não dropa Pô, aqui é um Nukernin C rapaziada, eu acho que ele dropa e não também É, apenas com o Genin eu consigo pegar esse Chakra Então eu preciso encontrar algum Genin pelo mapa E aqui na frente eu tô vendo um Genin, ali na frente tem um Jonins também, um Chunin Eu acho que tem todos aqui Então eu vou tentar derrotar esses Genin, que é o que eu preciso E, meu Deus, o Genin já é um pouquinho mais forte, galera Boa, consegui derrotar E agora eu vou derrotar esse Genin aqui, que deve ser um pouquinho mais forte que o outro também É, na real ele tá bem mais forte Ai, boa Não é que eles estejam fortes aqui, eu que tô muito fraquinho Bom, então eu vou parar de perder tempo e vou evoluir o meu modo Eu consigo fazer 55 contra Chakra, galera Meu Deus, fiz aqui Oxe, 36? Oxe, eu tinha mais um pack Algum mob dropou esse Hiper Chakra e eu nem vi Mas ainda falta essa maldição do ódio Que eu consigo derrotando o Itachi Então o esquema vai ser eu encontrar algum Itachi e derrotar ele O único problema é que o Itachi é muito forte Ai, rapaziada, achei o Itachi Meu Deus Não demorou muito, mas eu achei o Itachi Pra derrotar esse Itachi eu vou fazer um esquema Eu vou fazer um buraco 4x4 Na real é 2x2, é que eu não sei contar mesmo Eu sou meio burrinho Agora eu dou um tapinha aqui no Itachi Isso, ele tá me seguindo Boa Vem, 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 vem Caiu Boa, galera Consegui prender o Itachi Agora eu só vou ficar batendo aqui no Itachi Demorou um pouquinho pra eu conseguir derrotar o Itachi Até porque eu tava muito fraco E o Itachi já é um ninja de elite Mas eu consegui Ai, derrotei mais 100 minha pilhagem, galera Eu consegui só uma maldição do ódio Mas pelo menos eu consegui derrotar ele E tô até tomando dano de fome Mas tá na hora de evoluir o meu Sharingan E agora desse jeito o meu Sharingan Virou uma Geek o Sharingan do Madara E agora eu tô muito mais forte Bom, mas antes de tudo eu vou dormir, né Porque o homem não é de ferro Ô, Willard, eu preciso dormir, mano Sai daí, man Opa, muito obrigado Desculpa te acordar Bom dia, rapaziada Bora lá Que agora é uma nova jornada A real é a mesma jornada, né Eu esqueci que eu falei isso Eu já tenho aqui O Magekyo Sharingan do Madara E agora eu preciso fazer o Eterno Agora eu só preciso encontrar Outro Itachi Pra fazer o Magekyo do Izuna E desse jeito eu vou evoluir o meu olho Pra o Eterno do Madara Opa, já encontrei o Itachi Como eu não sou bobo Eu vou fazer o mesmo esqueminha Vem aqui, Itachi Vem aqui e toma Isso, me segue Isso Cai aqui Bom, garoto Agora é só ficar batendo nele Com esse modo aqui Eu já tiro bem mais dano Mas também vai demorar um pouquinho Mas olha a vida que eu tiro do Itachi Beleza, já tô quase derrotando ele Vou bater agora com a pilhagem Boa Nossa, eu peguei um monte de Sharingan do Kakashi Eu vou guardar apenas dois Porque talvez possa ser útil Agora que eu consegui dez maldição do ódio Eu vou ver o que dá pra fazer Eu preciso fazer dois Sharingan Que no caso faltou um Chakra Mas com esses Nano Chakra Eu consigo fazer esse Boa Faço mais um Sharingan Agora eu faço o Sharingan do Izuna Tiro o meu modo E faço o Magikyo Sharingan Eterno do Madara Desse jeito eu evoluí meu modo mais uma vez Eu tô começando a ficar muito forte, rapaziada E agora tá faltando um Hinegan Pra eu fazer o Hinegan Eu preciso de células do Hashirama Nossa, olha que difícil Na real não é difícil não É bem facinho Eu só preciso encontrar algum Ninja Tenju Que eu consigo concluir esse meu objetivo Mas como ele é um Ninja comum É bem fácil de encontrar E no caso eu encontrei Um Hashirama Boss Eu não vou lutar com ele Só pra vocês verem Ele é muito forte, galera Tipo muito Nossa Senhora É muito forte É melhor correr Prontinho Encontrei um aqui E que isso, um tapa Vou aproveitar que eu tô aqui E já vou pegar areia também E agora eu só preciso fazer uma fornalha Rapaziada, eu descobri que eu também consigo fazer o Suzano do Itachi Eu vou testar pra ver se é forte Fiz o olho do Itachi Fiz o Suzano forma 1 A forma 2 Forma 3 E a forma final Vou testar esse modo pra ver se é forte E bem, força 5, galera Ele também me dá uma espada muito poderosa O bom é que a defesa desse modo é absurda Então eu acho que eu vou ficar usando esse modo aqui por enquanto Até porque eu só posso usar a moda de Uchiha E esse daqui com certeza é o modo de Uchiha Agora eu faço o frasco de laboratório E já faço também a célula do Hashirama Pra fazer o Rinegão eu preciso de 4 desse É, vai dar um trabalhão, hein Nossa, rapaziada Meu inventário já tá começando a ficar cheio Eu vou fazer um baú pra guardar alguns itens Agora eu posso voltar a fazer minhas coisas Bom, eu consigo fazer aqui 2 que eu preciso E agora eu faço 2 desse Na real eu preciso de mais 1 Ih, acabou meu DNA de Senju É, vou precisar encontrar mais algum Senju Eu vou aproveitar e derrotar esse Uchiha aqui Valeu Pô, e aqui tem 2 Itachi Acho que eu vou aproveitar e derrotar o Itachi também Nossa, tem 3 Eu vou aproveitar e vou derrotar 1 É, mas mesmo assim ele é muito forte o Itachi Até com o Suzano perfeito ele me tira muita vida Bom, mas desse jeito eu já consigo lutar com ele Sem precisar fazer aquela esqueminha Ai, tô quase derrotando o Itachi Ele é forte, cara Meu Deus Até com o Suzano ele consegue tirar bastante dano de mim Mas eu vou conseguir derrotar ele E ele conseguiu me encurralar aqui, mano Ele é muito forte Já vou bater usando pilhagem Muito obrigado, Itachi Eu vou querer seus chakras Ufa, finalmente encontrei um Senju Já vou derrotar ele com a minha pilhagem Aê, valeu E agora é só eu voltar pra minha base É aqui desse jeito voando mesmo Já que eu voo Consegui todos os DNA de Hashirama E pra fazer o Rinnegan Só falta chakras natural E eu consigo derrotando o Jiraiya Que já tá aqui Boa Tá, então vamos derrotar esse Jiraiya aqui Só que ele é bem poderoso Bom, mas o Jiraiya é um pouquinho mais fraco do que o Itachi Então eu acho que eu consigo derrotar ele numa boa Já tô quase derrotando esse cara Tá, já vou começar a usar minha pilhagem aqui E boa, derrotei o Jiraiya Ele me droppou 11 chakras natural E agora eu faço o meu Rinnegan E eu evoluí o meu modo mais uma vez E agora eu tenho força 6 O Suzano eu ganho força 5 Porém eu tenho muita mais vida Então eu vou continuar usando o Suzano Até porque falta um DNA Otsutsuki Eu preciso de um DNA Otsutsuki E eu consigo isso derrotando um Hagoromo Então é muito bom eu ter vida Agora eu preciso ir atrás de floresta verde ou branca Que é lá onde o Hagoromo fica Rapaziada, aqui na frente tem o Hagoromo Eu já vou pular nele aqui batendo muito Eu só tenho que tomar cuidado Porque ele deve dar muito dano Tá, ele não tá conseguindo me acertar Que isso, ele já tá explodindo tudo, galera Meu Deus, o Hagoromo já tá explodindo tudo E eu não tô enxergando nada Tá, mas ele tá brigando com o Jiraiya também Olha isso Os bichos não gostam do Hagoromo Então vai ser mais fácil pra derrotar ele Isso aí, Hagoromo Foca no Jiraiya que eu vou focar em você, cara Tá, eu já tô batendo muito no Hagoromo O Jiraiya tá me ajudando Então ele tá perdendo muita vida Eu só tô enxergando nada Já vou começar a usar aqui o meu de pilhagem E boa, derrotei o Hagoromo Nossa, ele dropou muita coisa Mas é disso daqui que eu preciso Então eu vou jogar os vidros fora E a terra também E esse Jutsu também E agora eu vou fazer o Takara Shinten Eu preciso fazer dois Sharingan, galera Mas eu não tenho esse chakra aqui Mas talvez eu consiga fazer ele É, e eu não consegui fazer muitos Olha, aqui tem outro Hagoromo Mas eu preciso encontrar um Genin Então eu vou ignorar ele Opa, meu amigo É você mesmo que eu preciso Então vem cá e... Boa, muito obrigado Ali tem outro Já vou aproveitar e vou derrotar o outro Prontinho Já vou aproveitar e derrotar esse Uchiha também Valeu Agora eu faço dois Sharingan Pronto Faço um do Madara Um do Izuna E faço o Eterno do Madara E eu perdi o meu DNA do Tsutsuki Então eu vou derrotar esse Hagoromo Que tá aqui na frente Prontinho Pronto, derrotei Agora eu peguei o DNA dele E desse jeito eu fiz o Rinnegan Supremo do Madara E agora eu tenho força 9 Meu Deus E eu tenho certeza que com esse modo aqui eu consigo derrotar a Kurama Até porque eu tô com o Rinnegan Supremo do Madara Então bom, vou de encontro com a Kurama Porque ela tá presa em um lugar E é aqui que a Kurama está presa Então eu preciso quebrar e entrar aqui dentro Meu Deus, olha onde a Kurama tá Que isso? É, Kurama Eu vim te derrotar Ha, é o que veremos Então já vou pegar aqui Vou te libertar, Kurama Aí ó, tô libertando você Só sair Ah, você já tá falando demais Então vamos pra porrada Tá, ela ainda tá aqui Eu vou entrar aqui, galera Meu Deus Tô conseguindo lutar com a Kurama Ih, ela não tá me batendo Ela não tá me batendo, galera Meu modo é muito forte Oxi, que isso? Meu Deus Nossa, olha o que a Kurama fez, galera Nossa, olha isso Meu Deus Ah, não, Kurama Você vai pagar Você vai pagar muito, Kurama Nossa, o problema é que agora ela começou a me bater Mas eu tô batendo muito aqui na Kurama O problema é que eu não consigo ver a vida dela, rapaziada Eu não consigo ver a vida da Kurama Ah, derrotei Derrotei a Kurama Nossa, eu preciso sair daqui agora Que isso? Nossa, rapaziada Que loucura, cara A Kurama é um jutsu Mas mesmo assim eu consegui derrotar a Kurama E sobrevivi 24 horas apenas como tia Mãe Mãe Mas mesmo assim as pessoas Mãe Obrigado.